Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. Gilmario Vemba diz que não teve apoio dos seus colegas com excepção de Tigre Chieta após a sua saída dos Tunesa. O conceituado humorista angolano Gilmario Vemba, que tem estado a dar largos passos na sua carreira solo, revelou que quando saiu do grupo os Tunesa não recebeu o apoio dos seus colegas, com excepção do seu compadre Tigre Chieta. O ex-integrante dos Tunesa fez a grande revelação numa entrevista com a apresentadora Djamila Alves, em que respondeu 10 perguntas sobre a sua vida, e sem dar muitas voltas, o humorista contou que quando decidiu se desvincular do grupo, não recebeu nenhum apoio dos colegas. Eu tive muito apoio do Tigre, não vou dizer que tive apoio dos meus colegas. Dos meus colegas tive zero, revelou. O que achas da declaração do Gilmario Vemba? Deixe sua opinião, estaremos lendo e reagindo.